Olá família, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Um domingo abençoado, com muita saúde, muita paz, prosperidade. Que Jesus venha derramar bênçãos sobre nós. Eu estou dragibilizado, uma potência. E você, como é que está, Júnior? Eu estou bem, né? Levando a vida como Deus quer. Olha aí, macho. É isso aí. Esse é o meu sobrinho, gente. Uma potência. Dê um oi para o povo aí. Oi, boa. Boa. Sempre suave. Só, tá massa, né? Isso me dá uma graça, gente. Gente, quero mandar um abraço com muito carinho para o meu amigo Márcio Lima. O canal Ceará USA, que está fazendo minha casa aqui no sítio, gente. Para a glória de Deus, graças a Deus. Gratidão, meu amigo. O canal Ceará USA, gente. Fazendo a minha casa aqui com o próprio recurso dele próprio. Esse canal vem aí para ajudar muita gente. Só depende de nós, gente. Vamos assistir os vídeos. Vamos se inscrever no canal Ceará USA, que ele vai realizar o sonho de muita gente que precisa. Que nem está realizando o meu. Agradeço a Deus por isso e a vida dele. Dona Cruz da Conceição, um beijo no teu coração, minha linda. A senhora é uma potência. Valmir Francisco, sempre aqui assistindo meus vídeos, me apoiando, compartilhando. Obrigado por tudo. Gente, alguns inscritos me perguntaram e eu respondo em vídeos, né? Será que o Chico Museu é tão ruim assim que alguns personagens somem? E aí? O que vocês dizem? Não, gente. Claro que é um homem que faz tanto pelas pessoas carentes do Piauí, especialmente ali na Esperantina. Como é que pode ser ruim? Um cara desse é uma potência. Um cara desse é anjo que Deus colocou aqui na terra. O que acontece com o sumiço de alguns personagens é que é assim. Todos eles, quando o Chico Museu vai lá para montar a história de algum, aí ele mostra a história, faz aquele vídeo massa que ele sabe fazer. Mas quem decide se vai ajudar ou não, não é ele. Ele só faz gravar. Aí os inscritos vão. Se vai ajudar ou não, é ele que escolhe. E quando o inscrito ajuda, ele conquista seus objetivos, muitos deles suas casas, sua saúde, seus medicamentos, enfim. O que acontece? Acontece que aquilo ali deixa quieto e ele pula para outra pessoa que está precisando. Mais ou menos assim, eu creio que seja assim. Ajudou aquele, vai para outro. Ajudou aquele, vai para outro. Não é que ele abandona os personagens. É que os personagens que conquistam seus objetivos, acabam saindo para dar oportunidade para aquele que está precisando. E nem todos conquistam a sua casa própria. Nem todos conquistam aquilo que querem. Por quê? Porque talvez não faça o carisma que o público espera que passe. Às vezes não passa a verdade na história. O Chico Museu, ele é só uma ponte. Ele grava para poder o povo ajudar. Agora, quem vai escolher se vai ajudar ou não, é vocês, anjos do canal. E alguns que acabam assumindo, é porque às vezes querem mais do que o Chico pode dar. Tipo, creio que o Chico não promete nada a ninguém. O Chico Museu chega lá, mostra a sua história, entrega na mão de Deus. Se você que está assistindo vai ajudar ou não, só Deus sabe. Aí muitos raivam, acabam saindo. Muitos exigem aquilo, exigem aquilo, entendeu? E às vezes ele não pode dar. Porque ele não dá assim. Não é ele que dá. E o que ele dá é o tempo dele. É gravar vocês, é contar a sua história, é mostrar no canal dele que é mais de um milhão e seiscentos anjos inscritos. Então eu acho que o Chico Museu é uma pessoa muito verdadeira, muito boa. Ele mostra aí nos vídeos direto. É uma pessoa muito legal, uma pessoa muito humilde, muito inteligente. E às vezes quando um personagem some, é porque já conquistou o que tinha para conquistar e dá oportunidade a outro. Tipo, a Valdina, tipo a Janaína, tipo a Maria do Balaio. Já conquistaram o que tinha para conquistar. Aí deram oportunidade a quem? Ao Patone com uma história linda, emocionante. Ah, o Kemalá tem família, que também tem uma história maravilhosa. Conseguiram sua casa própria. E outros e outros que vão vir, gente. Então, não é que Chico Museu abandona ninguém. É que cada um conquistou aquilo que os inscritos, abaixo de Deus, manda. E aí acabou o tempo deles. Claro, se você que é fã daquele personagem e mandar algum recebido, o Chico Museu vai lá e grava. E muitos não querem gravar mais também. Conquistam o que tem que conquistar e caem fora. Porque mexer com gente é complicado, gente. Não são todo mundo, mas é complicado pra caramba. Se você fazer 99 e não completar os 100, você não presta pra muita gente. Por mais que o Chico se dedique, dê seu tempo ali pra estar gravando, rodando, gastando gasolina, medilão, rua ruim. Mas muitas vezes não agradece. Acha que é a obrigação dele. E não é a obrigação dele. Ele faz aquilo por amor. Claro que ganha muito bem por isso. Mas é o trabalho dele. Ele é YouTube, igual a mim. Eu sou YouTube. O que é o meu trabalho? É comentar e dar opinião sobre os canais. Não ganho ainda, mas vou ganhar. Depende de vocês. Compartilha aí, gente. Compartilha aí. Clica aí na função Valeu Demais. Apenas R$ 2,00, gente. Quanto mais você clica, mais a gente fortalece aqui o canal. Seja membro também. Ser membro é muito bom. Ajuda o canal, fortalece. Dá força pra gente continuar. Quer realizar? Quer ajudar aqui no meu sonho, na minha casa aqui no sítio? Fica na descrição. Vem fazer parte dessa corrente do bem. Qualquer ajuda é bem-vinda. Vem ajudar o canal Ceará USA. Subir cada dia mais. Pra ele poder ajudar muita gente. Que realmente precisa, assim como eu. E você que tá assistindo, talvez. Um dia ele pode chegar até você. E realizar seus sonhos. Porque o projeto do canal Ceará USA. É um pouco diferente dos outros canais. O que ele quer? Ele quer gravar histórias. De pessoas que precisa. E com o dinheiro que o próprio YouTube paga a ele. Ele fazer moradias. É ajudar no que for. Esse é o projeto dele. Não que o Chico, o Kleber e outros canais estejam errados. De os anjos inscritos no canal ajudar. Não. Mas o Ceará quer ajudar com o próprio recurso do canal. É uma potência esse canal. Tá começando agora. Já são mil duzentos e alguma coisa aí. Escrito. E vamos lá gente. Vamos lá. Vamos lá ajudar o canal Ceará USA. Porque ele é uma potência. Ele merece. E pode ter certeza. Chico Museu não é ruim não. Chico Museu é um anjo viado por Deus. Agora muita gente não sabe ter ele. Muita gente não sabe agradecer o que ele faz por as pessoas. Porque o que ele faz gente. É coisa de Deus mesmo. Porque tem gente que não tem saúde. Ele vai lá. Mostra. Os anjos ajudam. Faz exame. Compra remédio. Gente não tem moradia. Ele vai lá. Mostra a história. Anjos faz a casa. Então um cara desse só merece nosso carinho e nosso respeito. Né Júnior? É. Ele é o que? Uma potência não? Uma potência que tem que ser valorizada né. Né não meu filho? É. Então tem gente por aí assim. É isso aí. Deus abençoe todos.